Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto do Centro de Eventos Dante de Oliveira em Sinop, no Mato Grosso. Estamos aqui participando e contemplando essas raridades, essas belas máquinas, no 31º Evaco, encontro dos veículos antigos do Centro-Oeste. E como vocês estão vendo na minha camisa, eu gosto de Toyota e na parte de carro antigo eu gosto da Mopar, ou para quem não sabe, dos Doge. E temos um belíssimo exemplar aqui, um Doge Dart V8 pessoal, 76, se eu não me engano essa cor é ouro espanhol o nome dessa cor, essa cor original, ouro espanhol. E temos vários exemplares de todas as qualidades. Do lado aqui, digamos assim, a concorrência da época, Opala 4100, um Maverick, outro Maverick, mais um Opala 400, um Scott, uma Chevrolet Brasil, uma C10, Fusca, pelo que eu lembro do bico do carro parece um Puma, um carro militar. Enfim, a gente vai fazer agora um tour pessoal, vamos caminhar aqui por essas belezuras, essas máquinas, essas raridades e vamos dar uma olhada em tudo. Vamos ver se tudo essa parte, esse evento maravilhoso está sendo realizado aqui em Sinop, agora nos dias 30 e 31 em 1º de setembro de 2019. Beleza galera? Então é isso aí, e aproveitando, você, antigo mobilista que veio parar nesse vídeo, por que você não se inscreve no nosso canal? O nosso canal é de mecânica, você é apreciador da história automobilística nacional? Também, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e vamos lá! 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 E aí Aquele abraço e vamos lá! 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 Aquele abraço e o Raivo! Aquele abraço e o Raivo é do Rumo! Olha só! de carro, tá faltando uma linha aqui, né, que fica perto de baixo dele esse carro o meu projeto na época era fazer um street rod dele, ficar um motor V8 de Dodge cortar esse teto, baixar o teto nos 10 cm e baixar a ponta da rabeta lá, do rabo de peixe pra ficar mais reto possível com a linha da carroceria esse era o projeto que eu tinha pra esse carro na época, pinta ele de amarelo pinta ele de amarelo, teto branco e uns aquelas chamas de fogo na frente aqui esse era o projeto do meu 5 vou colocar uma foto dele aqui, ó ó eu comprando vê essas fotos aí agora no dia que eu comprei ele, esse pretão aí nesse monte de pneu eu acho que o Kogo vai, será que o YouTube vai deixar passar esse vídeo com tanta música no fundo? vambora ó o Porsche Spyder esse Porsche aqui ficou famoso porque o Jamie Dean morreu num Porsche desse capotou e morreu num carro desse que é idêntico isso aqui é uma réplica um carro desse aqui é na casa de milhões de reais um original beleza, turma? aí um pouco da história do Brasil, pessoal uma jardineira 1929 veja lá ali, ó estradas real estrada real Minas Gerais eu acredito que fazer uma linha na estrada real, né? aqui é só só os velhinhos, cara carro beirando 100 anos de idade ó um Ford 29 a jardineira 29 olha aí, galera como diria meu amigo, os fumbicão tudo 29, rapaz 29 daqui 10 anos esses carros fazem 100 anos, cara já foram pensar isso? esse aqui é de 28, ó um Ford nossa é, o tal do Henry Ford fake história mesmo, hein? os carros deles estão aí firmes no propósito muito bom, hein? ó ó essa boneteira aqui, ó essa aqui é beleza boneteira um Porsche CSS deve ser raríssima essa versão aqui que eu não lembrava eu não conhecia ela e tá com essas letrinhas aí deve tá com deve ser muito bom esse amarelo aqui, ó aquele carro aquele 5 a meu eu iria fazer com esse amarelo aqui, ó esse era o projeto top, né? o meu Dodge também o meu Dodge seria esse amarelo aí vamos lá olha lá a estrela do vídeo lá o caminhãozão tamo indo pra lá agora vamos devagar e a gente vai ó uns clássicos americanos aqui vamos lá ver mas antes vamos ver essa parte o Everton ficou em casa mas o Gabriel e o e o Miguel vieram junto comigo aqui Miguel tá achando o máximo vamos lá nos caminhões pessoal, não tem rede de mim num encontro num falar de um carro como esse aqui dá uma olhada nessa cor eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir a cor é espetacular esse roxo parece um roxo perolizado um púrpura cara um chefe nacional 39 V8 cara espetacular espetacular o carro placa de Minas a cor é sensacional sensacional carro a gente olha assim e tira o chapéu mesmo olha só que coisa linda lindo, lindo, lindo já precisou um dojão dessa cor aí imagina vamos lá continuar aqui mais um com o carro roxo 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 e um dojão vou lá naquele dojão lá peraí aí turma doj charge nacional que é isso cara esse carro é muito lindo velho essa vai dar dar um arrependimento ter vendido meu olha essa frente cara é uma coisa como é que pode pode passar olha aqui frente aí eu tenho a camisa do doj charge mas ela veio tamanho medida menor eu acho acho não certeza mas não importa aqui ó incrível essas linhas né e pensar que esse carro é 76 o meu era 75 como pode umas linhas tão arrojadas nessa época se bem que esse padrão automobilístico na época era aliás esse design automobilístico na época era padrão ó nós temos aqui um Ford Maverick ó V8 legítimo V8 que nem tem uma revista que eu comprei uma vez aí tá escrito assim ó falando do Mustang se não me engano assim ó Mustang sem cilindros o legítimo V8 hoje eu vejo como que tem gente que tem picareta nesse ramo de jornalismo automotivo né o cara não sabe de nada imagina a coisa escreve não pesquisa se o carro é V8 não pode ser cilindros não pode ser seis cilindros porque V8 já obrigatoriamente tem que ser oito cilindros em formato de V e seis cilindros geralmente em linha como aquele opala que a gente vai ver agora ali já vamos lá ver uma opala seis cilindros em linha esse Maverick ó tá vendo essas duas tampas aqui uma tampa aqui e uma tampa aqui são as tampas do cabeçol tem quatro cilindros aqui tem uma bancada de quatro cilindros aqui e uma bancada de quatro cilindros aqui então perceba que ele faz um V imaginário então é V8 oito cilindros no formato em V beleza muito bem daqui a pouco a gente vai ver o opala em linha eu acho que eu pelo que eu vendo que é quatro cem em linha se ele é quatro cem em seis cilindros esse carro eu quero falar mais dele o que que é a roda essa roda Magno 500 cara era a roda que eu ia botar no projeto do meu Dodge olha que roda espetacular cara essa roda é impressionante de linda vamos lá agora no outro opala que tá vindo ali aqui como você já mostrei ali mais um Rust Blood um Rust Street essa também é verdadeira pessoal essa aqui também é ó você passa a mão aqui ou você vê que o pessoal deu uma lixada na pintura deu um talento vai ficar assim ó vai ficar com esse visual ele tem esse visual todo antigão tipo o mate lá do McQueen do Relâmpago McQueen do Carros né mas é de proposital assim ó placa preta e tudo e aqui nós temos um agora sim um lixismo seis cilindros deixa eu ver se eu pego outro ângulo aqui veja aqui ó tá vendo o cabeçote seis cilindros ó cada vela cada vela é pra um cilindro então dá seis cilindros seis cilindros em linha famoso opala seis canecos seis cilindros seis velas seis bocas esse aí ó 78 carro espetacular carro também muito bonito esse opala e esse modelo eu curto pra caramba top demais da conta então pessoal esse aqui é um motor seis cilindros em linha e aquele do Maverick que a gente acabou de ver é um motor V8 motor V8 oito cilindros em V tranquilo já que a gente tá perto aqui pessoal olha o fosquão azul azul carcinho aí ó azul geladeira olha os caminhões olha o famoso boca de sapo 51 olha ele aí ó aqui de Sinop caminhão antigo esse aqui é um Chevrolet Brasil olha a bandeira do Brasil na frente aí olha o Feneme olha o Feneme Brasil fábrica nacional de motores pessoal esse aqui é do presidente do Avas da Associação dos Veículos Antigos de Sinop Evandro Janezini eu já visitei a garagem dele uma vez ele é cliente nosso lá na oficina dá uma olhada aqui o caminhão dele como é que é top cara ficou esse é o D11 né você fala o caminhão Ford ou esse aqui eu acho que esse é o D11 né dá uma olhada no Feneme rapaziada o caminhão a frente do tempo dele né e hoje a tendência mundial é caminhão com cara chata na época que os caminhões vinham com bicudo como Chevrolet Brasil aí Chevrolet Diesel o Feneme já vinha cara chata o Feneme já vinha com essa cara chata e e fez um foi um caminhão a frente do tempo dele né porque hoje a tendência não tem mais caminhão de porte grande que não seja o famoso cabine avançada ou o cara chata pra quem gosta tem um chevalé um chevalézão com a carcaça dianteira de Mercedes deve ser como é que eu sei que é de Mercedes olha o pneu pra fora aqui vocês querem perceber o pneu pra fora do paralama tá vendo pneu fora do paralama então deve ser aqui esse lado fica melhor pra ver pneu fora do paralama aqui ó deve ser caixa do Mercedes mais um Feneme aqui mas nesse caso ele é o barriga d'água é o barriga d'água olha a diferença entre os dois aqui ó pequena diferença olha o para-brisa esse que é mais curvo né ele invade um pouco a lateral da cabine e aquele lá é mais plano o farol tem uma moldura mas tem o mesmo tem o mesmo design de um um farol menor e um menor lá também os ganchos da frente pessoal também outra outra inovação na frente poucos caminhões tinham esses ganchos na frente aí pra desatolar ou tirar um outro caminhão ou tirar o próprio caminhão que possivelmente atolou veja aquele Ford ali ó a placa não tem nenhum tipo de acessório para o barro vamos dizer assim aquele Ford não aquele Chevrolet verde e aqui um GMC esse que é americano né cavalo quando os caras pegam esses caminhos antigos e transformam em cavalo assim eu acho top demais cara muito show olha que caminhão espetacular galera esse caminhão aqui ó ele seria a estrela do evento certeza também quero agradecer o apoio e o patrocínio do estúdio outro Ford aqui estamos no centro de eventos Dante de Oliveira em Sinop no Mato Grosso atua no norte de Mato Grosso há mais de mas o problema de todos esses carros qual que é? chama-se o Optimus Prime que está aqui olha ali ó olha esse caminhão olha esse caminhão é muito lindo cara e a imponência dele acho que eu não consigo transmitir no vídeo pessoal a imponência desse caminhão é fantástica ele é muito mais poderoso muito mais magnânimo pessoalmente existe cromados esses cromados cara deve dar um trabalho para manter assim e haja silva haja braço haja polidor de metais esses cromados assim e essa cor essa cor púrpura mais clara em relação àquele carro que eu falei que é top demais a cor tá muito show e aí olha que carro que caminhão cara impressionante impressionante a qualidade desse caminhão a estrela do a estrela do do evento é ele não tem volta não tem pra ninguém vai chegar mais carro hoje teve que não conseguir chegar ainda mas eu acredito que a estrela do evento é esse caminhão e aquele outro caminhão lá beleza é isso aí então turma é isso aí gostaram do vídeo nossa cobertura entre aspas jornalística da Evaco encontro dos veículos antigos do centro-oeste realizada em Sinop pela Avas associação dos veículos antigos de Sinop presidência Evandro Giannesini pessoal então é isso aí estamos terminando aqui essa cobertura espero que vocês tenham gostado vou dar esse 360 aqui no evento como vocês estão vendo estamos aqui fazendo essa cobertura com muita dedicação ainda que as duas crianças lá no pula-pula olha lá são os meus auxiliares mas eles tiraram a força estão na pausa agora pra pra pular azeira agora olha lá eu trouxe vocês vamos lá ajudar vocês vão ajudar a filmar aí o Miguel tá bom vamos ajudar vamos filmar vamos filmar olha onde ele tá agora pula-pula beleza turma pra finalizar vamos ver esse carrão azul que eu não tinha visto olha isso aqui meu amigo marque 3 é um continental cara se eu não me engano é um puíque continental não é isso? Mercury Kouga importado aí ficou pegou aí beleza deixa eu mudar a câmera que é melhor olha lá pronto agora eu tô vendo o que eu tô fazendo rapaz de São Paulo olha esses esses carros americanos são demais Lincoln Lincoln o que eu falei eu falei buíque é Lincoln é um Lincoln Lincoln continental poxa Lincoln continental olha o tamanho do carro impressionante aqui um Mercury Kouga aqui um Shelby Cobra né mas é relíquia relíquia não réplica réplica também ô o Mavericão V8 placa preta rapaz esses carros chegaram depois que eu tava aqui que eu não me lembro que esses carros aqui bom é tanto carro que a gente não vai conseguir lembrar mesmo né mas enfim olha aqui o motor e serviço no capricho do motor então turma é isso aí vou até ficar na frente do Mavericão gostei muito de outro carro que era minha coleção Maveric 328 beleza turma então vai lá se inscreva no canal dá like no vídeo ativa o sininho e compartilha nas suas redes sociais e aquele abraço todo enferrujado valeu Enquanto isso os meus auxiliares na cobertura jornalística da Evaco estão aqui se esbaldando ó o Miguel pula Miguel aí ó em vez de me ajudar ele tá no pula pula e o Gabriel tá na montanha russa sei lá o nome disso aí da elevador porta do rio que cai não sei o que é isso aí olha aí o Miguel são os auxiliares que eu arrumei pessoal mas tá bom já cumpriram a função deles agora tem que descansar afinal de contas essa esse não é fácil jornalista né mig fala assim mig se inscreva no canal dá like no vídeo e aquele abraço fala aquele abraço e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri